Olá a todos, estamos aqui para o primeiro podcast que nesta altura ainda nem nome tem, mas não faz mal. Quando vocês virem isto, de certeza que já tem, portanto é um problema que se corrige facilmente, não é grave. O que interessa é o conteúdo, não é? Certo. Conosco, porque isto é uma coisa profissional, conosco, no plural, temos a engenheira Joana Marinho. Sim, sou a palavra. Sim, exatamente, é ela. Que nos vai aqui ajudar, eu ia dizer, a criticar, a fazer uns reviews de uns filmes, porque como boa engenheira ela percebe imenso de cinema, portanto, vamos a isto. Ora bem, o primeiro filme chama-se Nightmare Alley e é um filme do Guillermo del Toro. Foi um filme que nós vimos e é muito giro. Vou então, se calhar, passar a palavra aqui à menina Joana e ela segue com a conversa. Joana, o que é que tu achaste do filme assim em geral? E depois já entramos aqui nos detalhes, o que é que achaste assim em geral? Ora bem, no geral, achei um filme bastante engraçado. Foi, teve um início bom e teve um bom final também. Ali pelo meio, pronto, teve ali uns momentos assim mais mortiços, mas foi um filme giro. Eu gostei. Gostaste de tudo, história, as personagens... Gostei, gostei, gostei dos atores, não é? Deve ser, não é? Eu acho que deves ter gostado dos atores, não é? Começando logo ali pelo Bradley Cooper, que nós, como já nos damos com ele há algum tempo, chamamos-lhe o Brad. Claro. Portanto, se ouvirem Brad, é o Bradley Cooper. Obviamente, daqui para a frente. Sim, ele às vezes liga-me e tal, e ele diz que gosta muito dos nossos podcasts, sendo este o primeiro era estranho, mas acontece. Sim, pois é assim um bocado chato, assim para querer combinar um café e tal. É um chato, a gente já mudou de número de telefone duas vezes e o gajo... É, é verdade. Não se percebe, não se percebe, não se percebe. Ora, então, eu agora vou fazer então a minha avaliação do filme. Sim, por favor. É pá, eu em geral gostei muito do filme, acho um filme muito interessante. Acho que é um filme realmente bom. Acho que é um filme bom, acho que é um filme que tem personagens muito interessantes, acho que é um filme que tem uma história, já lá vamos, mas acho que tem uma história no geral bastante engraçada. É um filme que para mim, em termos de efeitos especiais e cinematografia, cinematografia, boa Pedro. É um filme que está muito bem esgalhada, está impecável. Sendo eu fotógrafo, pronto, é uma coisa que eu ligo demais do que devia, mas não interessa. É pá, assim no geral, cinco estrelas. Gostei muito do filme, nem preciso não ouvir mais nada, é recomendado. Agora, se calhar passávamos aqui a coisas mais... Vamos pegar com os gajos. Espera, há um detalhe importante que tu não referes. Diz. Se a pessoa ainda não viu o filme... Sim. Então, é melhor ver primeiro. Se não viram o filme, ponham-se na alheta. Exatamente. É quem viu o filme. Obrigado por continuarem. Ora bem, não saiam daí. Não saiam daí. Porque nós também não. Estás-me a roubar as falas, eu desisto já aqui do trabalho. Bem, eu agora gostava de pegar aqui com o filme, porque isto não é só dizer bem. Sim. Isto não tinha piada nenhuma. A piada é assim. Se não estava o podcast acabado. É brincar um bocadinho. Ora bem, mas a falar sério. Sim. Ora, tu lembras-te da primeira cena, certo? Sim. Em que o gajo pega fogo... Não vamos dizer... Vamos dizer... As pessoas sabem quem é, não é? O ator principal pega fogo à casa, com um cadáver lá dentro. Certo. E basicamente ele escava um buraco no chão, no chão de madeira da casa, mete lá um cadáver e depois pega fogo à casa. Eu tenho a dizer que ele teria, sem dúvida alguma, pegado fogo às próprias calças. Não há volta a dar. Ele teria pegado fogo às calças. Se vocês virem bem a cena, o fogo passa-lhe meio centímetro daquelas calças altamente inflamáveis que se usava naquela altura. Completamente. Portanto, Teen Teens on Fire era o resultado daquela primeira cena. Normalmente já é o que ele tem, provavelmente. Ah é? É o Bradley Cooper. O homem é todo fogo, não é? Comentar filmes com mulheres é difícil. Não é nada disso. Certamente que também existem lá moças engraçadas. Moçoelhas. Mas não pegaram fogo a nenhuma casa. Não pegaram fogo a nenhuma casa. Quer dizer, literalmente não pegaram fogo a nenhuma casa. Literalmente. Porque metaforicamente, muitas casas ficaram a arder. Foi? Não sei. Mas pareceu ou não pareceu? Pareceu, pareceu. Foi bem dito. Pronto, isto é a primeira coisa que eu tinha a dizer sobre o filme, porque é logo a primeira cena e eu fiquei logo a pensar, que nabo, já tinhas os tomatitos assados. Pronto, e é logo aquela cena que nos deixa, que é logo aquela cena que abre o filme e nos deixa ali, tipo, que é isto. Sim, sim, porque o filme é daqueles que, vocês já viram obviamente, mas é daqueles que abre com uma cena e depois não dizem mais nada e depois durante o filme vamos descobrindo o que é que se passou por trás, digamos assim, dessa cena. É. Portanto, é uma coisa que eu honestamente não gosto muito, mas... É algo que eu gosto. Pronto, temos aqui 50-50. Sim, só. Temos aqui 50-50 e como sou eu que vou editar, temos aqui 100% para o meu lado, muito obrigado. Não, mas é o que é. Depois, tenho aqui um comentário a fazer e este eu não sei se tu concordas comigo se não, mas basicamente eu achei imensa piada. Estás-te a rir? Sim. Eu achei imensa piada o companheiro do Ron Perlman, para quem não sabe, vão lá ao Google, ser um anão. É verdade. Porque o Ron Perlman é uma besta de homem, do tamanho... Considerável. Tem um tamanho considerável e é acompanhado por um anão. Eu acho que, ok, num filme que é suposto ser meio drama, crime, thriller, epá, eu deitei umas gargalhadas fora e uma pinguinha nas calças, portanto, epá, acho que só de ver o Ron Perlman com o anão que é interpretado pelo Mark Povinelli, e desde já quero dizer que ele interpreta um anão fantástico, é dos melhores anões que eu vi até hoje gravada em cinema. Parece mesmo um anão, é uma coisa extraordinária e tenho que louvar porque isto é... Pronto. São aqueles atores que levam o método ao extremo. O papel é mesmo, a sério, não é? Sim, sim, sim. Tipo Heath Ledger no Joker, metia-se num quarto e escrevia cenas e deu-lhe maluco, este aqui deve ter cortado as pernas e assim, porque ele estava mesmo, parecia mesmo. Estava. E... Fantástico. E treinou a andar, não é? Yeah, sim. Pecaninho e tal. Opa. Treinou a cena. Isto é muito mal. Isto é muito mal. Não estamos a gozar com ninguém, estamos a... Estamos a brincar. Estamos a brincar e... Mas mesmo assim já mexes num sítio que pronto, não é? Não me mexas em lado nenhum, não sejas assim. Pronto. Tem juízo. Pronto. Eu quero dizer, só para... É uma coisa que eu acho que é importante dizer e frisar, porque é algo bonito, são os olhos dele, daquele senhor grande, que eu não sei o nome. Ron Perlman. Exatamente. Sim. É uns olhos muito bonitos. É? Mas também é só mesmo isso que eu acho bonito nele. Mas... Ele já é um bocadinho entradote, para ti. Mas os homens querem-se mais velhos. É isso que estás a dizer? Eu nem vou comentar isso, porque... Pronto. Vamos passar aqui ao próximo tema. É verdade. Ora bem. O filme chama-se Nightmare Ali, não é? Nightmare sendo aqui talvez a palavra essencial, digamos assim, porque Ali para mim não quer dizer nada, é o Beco, e como tal, um filme que tenha Nightmare no título, para mim não pode ter tantas galinhas. Ponto final, parágrafo. As galinhas foram um erro de casting gigante. As galinhas podem ser vistas como o primeiro pesadelo, não é? O primeiro pesadelo? Sim. Qual é o segundo? Mais galinhas? É que o filme está cheio delas. É. Aparecem primeiro, aparecem depois, é verdade. São muitas penas. As galinhas fazem parte... As galinhas são necessárias naquela altura. As galinhas metem ovos, não é? Sim. Portanto, eles tinham que se alimentar, tinham que alimentar também, como é que se chamava aquela aborração, não é? Sim. Pronto. Eles tinham que... Tinham que alimentar os geeks. Exatamente. Sim. E portanto, as galinhas, eu acho que sim. Acho que tinha que haver galinhas, se não houvesse galinhas, o que é que eles iam comer? Porco. Um porco ocupa muito mais espaço. Mas dá bacon? Dá bacon, mas tens que matar o porco. A galinha dá tof, sem tu tens que matar a galinha. Já pensaste nisso? Ok, silêncio, silêncio no estúdio. Sim. Está bem. Mas agora, muito sinceramente, uma das primeiras cenas cruciais, e vocês que viram o filme já sabem, que é os geeks, não é? Aquele gajo que é preso numa jaula e que é uma atração de circo e que basicamente o que as pessoas, que devem ser retarded, não deu de nome, pagam para ver, é um gajo a comer uma galinha. Pronto. Pronto. Ou seja, tem essa parte, full crawl, super importante do filme, ok, e depois como sabem isso repete-se no final, ou entre aspas fica implícito no final. Mas depois, o gajo vai a uma sala lá atrás, galinhas. O gajo entra num comboio, galinhas. É galinhas por toda a parte, não era preciso tantas galinhas. Temos pena. Temos pena das galinhas. Não, temos pena. Pena, galinha, pena, não? Não chegou lá. Penas. Queria, queria. As galinhas têm pena. Queria, queria. Não? Sim. Não, não, foi bom. Foi bom, foi bom. O público em casa está a aplaudir, foi bom. Foi muito, muito. Não, não foi. Está completamente extasiado. Não foi, não foi, não foi. Foi médio e vais com sorte. Pronto. E eu tenho a dizer que, voltando aqui ao título, Nightmare, eu só percebi porque o Nightmare, e depois deixei de perceber outra vez, mas porque o título Nightmare, porque aparece para aí durante 30 segundos, um senhor, vamos imaginar a cena, ou vamos relembrar a cena. Vamos lá. Está assim, um palcozito elevado, e depois está lá um senhor a tocar assim uma guitarra, e atrás está um gajo a fazer sapateado. Muito bem feito. Muito bem feito. Digamos de passagem, é um sapateado ao mais alto nível. Exatamente. Ao mais alto nível. Não é um sapateado qualquer, é ao mais alto nível. Ele estava em cima de uma plataforma. Estava em cima de uma plataforma, portanto era sapateado ao mais alto nível. E o que é que acontece? Acontece que o gajo lembra-se e começa-se a contorcer. Certo. O filho da mãe começa-se a contorcer. E do pai também. E eu aí percebo porque é que o filme se chama Nightmare, porque aquilo não é natural, aquilo não é normal, aquilo é um fricazoide, é um Carmageddon que não devia contorcer-se dessa maneira, isso não é natural, e o gajo guarda isso e faça isso em casa, à frente dos filhos e da mulher. Não é vir para o cinema fazer essas tretas. Eu não concordo com essas porcarias. Está a bater com o dedo na mesa, está mesmo chateado. Estou mesmo chateado. Essa parte é a parte mais que me afetou mais do filme inteiro e aí eu percebo o título Nightmare, o resto não interessa nada. Pronto, já está a ganhar o filme. Vocês veem o filme até essa parte, depois podem desligar porque o resto é treta. O gajo a contorcer-se, para mim, primeiro ganhava o Oscar, porque aquilo não é normal e aquilo é preciso ter uma skill acima da média, muito acima da média, não é só chegar lá e deitar uns bitaites. Deve ser um ginasta, certamente. Aquilo não é ginasta, aquilo é só ser um fricazóide. Não, aquilo exige muito treino. Aquilo exige que tu sejas um fricazóide. Vamos aqui salientar que tu é que és muito sensível a essas coisas, não é? Porque eu vi e não me fez impressão. Aliás, todas as pessoas que lá iam, não é? Iam ver esse espetáculo, bem como lá o moço a comer as galinhas. Bem como o anão. Pronto. Sim, certo. Por acaso, não sei o que é que o anão fazia no circo. Tocava guitarra. Ah, o outro. O anão? O que estava com o grande? Sim. Era anão. Sim, mas e o grande? Fazia o quê? O grande levantava peso, não te lembras dele de se queixar dos joelhos? Pois era, pois era, pois era. Já não lembrava, é verdade. O anão, não sei, ele acho que só apresentou isso, acho que não fez nada, entre aspas. O anão só aparecia e já chegava. Ah pá, sim, então, ao pé do Ron Parleman não precisa fazer mais nada, basta ser anão. Ok. Pronto. Esclareciam. Continuando ainda na parte do circo da coisa, eu acho, e isso claro estou a dar muito crédito às pessoas, porque eu agora vou mandar uma boca para os americanos, mas são americanos, mas eu acho que as pessoas não eram assim tão estúpidas nos anos 1930s e 40s. Eles acreditavam em tudo o que se lhes mostrava e... Quer dizer, vêem um gajo levantar uns pesos e ficam todos, uau, espetáculo, isto é a cena do caralho, isto é que é do caralho... Pois... Man, nunca ouviram falar em cenas tipo falsas? Para eles é tudo o que eles veem é verdade, é um bocado estúpido, as pessoas se sintam idiotas. Aquilo, por acaso, é assim, não sei se era muito pesado, mas quando ele pousou peso no chão, deu a sensação que realmente era peso. Sim, mas é assim, vamos lá ver, tu e eu que somos pessoas normais, conseguimos levantar 20 quilos à vontade, não somos nenhum monstros, certo? Sim. E consegues deixá-los cair no chão e faz... Pronto. Faz pancada. Sim, depois também tens aquela moça que... Já viste, se tu estivesses no circo, basicamente tu levantavas aquilo e eras a mulher de ferro, porque levantavas 20 quilos e os gajos depois... Ah, a gaja é do caralho, aquela gaja é que é, aquilo em casa é que era para levantar os tachos, mano! Os tachos. Naquela altura eram pesados. Pronto, sim. Pronto. Não, mas... Não sei, achei que as pessoas foram retratadas como... Damesas. E eu acho que isso não é... Não é correto. Eu acho que as pessoas também não eram assim tão estúpidas naquela altura. Aquilo não é tudo... As pessoas... É assim, uma coisa é que tu chegares ao pé de alguém e fazes um truque de magia e a pessoa fica... Uou, como é que tu fizeste isto? Outra coisa é tu chegares ao pé de alguém e levantares uma porcaria qualquer que nem parece ser assim tão pesada e as pessoas ficarem... Ah, isto é a melhor cena do mundo, vamos para cá para ver esta porra e vamos trazer cá os nossos filhos, os nossos avós, porque isto é a atração do dia. Pois, estou-te a compreender. É que não é só isso, foi essa e foi a de comer a galinha. Quer dizer, eles vão para casa e comem galinha. Mas vão pagar para ir ver um gajo comer uma galinha. Olha, eu acho que isso obviamente... Pronto, é assim. Há pessoas que gostam de ver essas coisas, não é? Imagina, se tu tens um acidente na estrada... Sim, há pessoas que param para ver. Há pessoas que param para ver. Sim. E se houver sangue, as pessoas ainda param mais. E normalmente dizes-se CM no carro. CM? Sim. O quê? Correio da manhã. Ah, sim. Sim, pronto. Exatamente, esse, por exemplo, o tipo de pessoas, e não querendo aqui dizer nada com isto, mas se calhar o tipo de pessoas que vê esse canal... Sim. Iria ficar bastante impressionado e iria querer ver esse tipo de espetáculo. Desculpa lá, mas qual espetáculo? A levantar os pesos? Não, a comer a galinha. Mas o que é que tem de especial? Porque tem sangue, há pessoas que gostam de ver. Tirando a que as pessoas protegem os animais... As galinhas não se comem vivas, portanto, as pessoas naquela altura já sabiam como é que aquilo se fazia. Sim, mas não é com os dentes que tu vais matar uma galinha. Caralho, mas... Tens uma faca, partes-os no pescoço, sei lá... Eu tenho 30 e poucos anos, não vou dizer a minha idade porque não se diz, porque vocês não têm nada a ver com isso, e já quando eu era puto... 34. Já quando eu era puto... É, não é? Já quando eu era puto, lembro-me de ir à casa de uma vizinha que matava as galinhas com as mãos. É, pois, eu não sei como é que isso faz, mas sei de uma pessoa que sim, que já matou porque era um exercício, teve que matar uma galinha... Era um exercício. À dentada, sim, senhor. Um exercício de quê? De maxilara? Não, um exercício de... Um exercício de... Como é que se chama aquilo? Militara? Exatamente. Era? Era. De tinhas que sobreviver. Ah, já percebi. Aqueles de ir para a selva e não sei o quê. Sim, sim, sim. Ok, já percebi. Estava a ver, tipo, olha, agora o exercício... Não, não. Uns levantam um peso e tu vais comer a galinha. Não, não, não. Era mesmo esse assim de sobrevivência. Sei lá. Ok, ok, sim, tudo bem. Tudo bem. É pá, quer dizer, eu não acho que seja... Como é que eles matavam as galinhas em 1940? 1940, que é mais ou menos a época do filme. E iam o quê? Nos processadores, como há agora? Não. Eles matavam as galinhas à mão. Contam muito com uma faca. Sim, com uma faca. Sim, então o que é que é especial estarem a pagar? Vão pagar para ver um gajo que... Porque é um homem a comer, tipo, a trincar aquilo lá com a boca. Então é nojento. Não, não é nada de nojento. O teu cacho vai papar, vai, é hora de papar. Não, não é nojento. Sim, porque depois tu comes a galinha crua, normalmente. E a vir-se cheia de sangue, credo. Então, ainda fazes ali uma... Uma cabidela. Uma cabidela. Então não é bom? É, por acaso eu gosto. Então não estás a ver? É só vantagens? Uma pessoa não pensa no que é que está a comer, quando está a comer isso. É só vantagens, minha filha. Pronto. Estamos aqui esclarecidíssimos sobre isso. Oh pá. Mas achei que as pessoas foram efetivamente retratadas como um bocado estupidas demais para o meu gosto. Acho que as pessoas não eram assim tão estúpidas. E sobre aquela parte da... Aquela parte da... Como é que se chama? Aquela moça que lia. Falava com os espíritos. Sim. A Zina. O que é que tu achaste? O que é que eu achei? Do público? Ou da atuação? O que é que tu achaste dessa atração? Epá, eu achei... Eu vou dizer mal de tanta gente. Eu achei que aquilo é um bocado como o Tarou é de hoje em dia. Certo. Dizem para ali uma série de tretas. Não tem outro nome. Dizem para ali uma série de tretas assim meio generalistas que serve a toda a gente. E mesmo eles no filme, não é? Quando chegaram a casa, lembras-te? O marido a falar com ela. Sim, sim. O marido a falar com o Sr. Brad. Sim. Ele próprio disse, há cenas boés genéricas e não sei o que e depois o resto tira-se pela pinta. Eu acho que é um bocadinho isso. É uma atuação em que tu tiras muita coisa genérica para o ar e as pessoas ficam tipo Ah, pois é... Mas pronto, é algo bom para as pessoas, não é? É bom para as pessoas. Faz ali um quentinho no coração. Para quem acreditar nisso, sim. Para quem achar que isto é só chechada, quer dizer... Por isso é que eu acho que foram retratadas um bocadinho como estúpidas, apesar de eu achar que para a época, ou seja, não sei se aquilo era mesmo assim, se não, mas para a época se fizeram a atuação mesmo assim, eu acho que estava muito giro. Ou seja, estava bem pensado, para 1940 mais ou menos, terem um alçapão em que depois passavam as notas e não sei o que e mostravam por baixo e depois ela fingia que era o A e não sei o que. Porque tinha escrito no papel e ela estava a ver. Sim, 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 o bêbado lá por baixo escrevia. Porque ela fingia que queimava os papéis. É, é. O público tinha escrito. É. Mas isso é óbvio, porque eles passavam atrás de uma cortina claro que não tinha queimado aqueles papéis. Ou seja, é um bocadinho, eu achei as pessoas um bocadinho estúpidas. Mas ainda bem. Não vamos dizer estúpidas, vamos só dizer tontas. Está bem, retarded. Pronto. Pronto. Tontas, só. Outra coisa que eu vi neste filme é que, não sei se é do aquecimento global, não sei qual era o problema, se estava a chegar ali alguma tempestade aos Estados Unidos, mas não houve um único dia, um único dia que não estivesse a chover ou nevar e ou os dois. Verdade. Não apanharam um único dia de sol. Eu assim também assassinava pessoas e começava para ir aos tiros, então. E comia as galinhas. E comia galinhas vivas e, então, uma pessoa fica deprimida. É que entra uma depressão por nós adentro. É, é um tempo um bocadinho deprimente, mas. Quer dizer, então nós vimos duas horas, ou já não sei quando é que é o runtime, nós vimos não sei quanto tempo de filme e está sempre a chover. O que é isso, pá? É assim. Não, não, calma. Era para ser mais dramático. Duas horas e meia de filme. Era mais drama, mais... era para retratar. Ah, e o ponto, o ponto que nós comentámos no filme, qual é que foi? Sobre a chuva e o ambiente de pó que se levantava. Ah, sim, sim, sim. Podes continuar. Já está, já disse. Que era o pó com a chuva. Estava a chover e na mesma, o tempo úmido era especial naquela altura, em 1940 era especial, e deixava levantar pó na mesma. Portanto, vocês imaginam, vocês estão a correr, tipo tal, 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 na terra, está a chover e a trovejar lá atrás, mas tranquilo, aquilo é um poiral que não se pode. Que não se foi, exatamente. Isso foi uma grande falha, irritou-me profundamente e eu vou pedir reembolso. Pois. É o que vai acontecer. Ora bem, depois, o meu comentário sobre o filme, isto estamos a fazer mais ou menos por ordem, portanto, como já devem ter percebido, o meu comentário sobre o filme é, adormeci, tive um nightmare, obviamente, não é? Por acaso, não pareceu um nightmare, por acaso, estavas bastante relaxado, pareceu-me que estava tudo ok. Tive um nightmare que foi, quando eu acordei estava exatamente tudo na mesma. O brado continuava igual. Giro. Tinha, estava mais bem vestido um bocadinho de fá. Ah, sim, sim. Estava em Nova Iorque, mas basicamente, quer dizer, eu adormeci durante, não sei, meia hora. Meia hora. E a única coisa que eles fizeram foi comprar um bilhete de comboio para ir até Nova Iorque e comprar uma roupita. Fizeram mais coisas, não é? Fizeram mais coisas. O quê? Conta-me. Ah, eu não sei dizer, porque realmente houve lá uma parte do filme que foi um bocadinho parada. Eu não adormeci, mas sim, não aconteceu assim grande coisa, é um facto. Não aconteceu nada, meus amigos. Pronto. Foi uma parte um bocadinho mais parada, que era para tu processares, estás a ver o que estava a acontecer. É aquela parte que, quem não tem o filme on demand e está no cinema, não é? É o tempo de ir fazer xixi, comprar umas pipocas. Os beijinhos, a pessoa do lado, quer dizer, não é a pessoa do lado. A pessoa do lado? Tipo, seja quem for. Não. Vais com o teu avô ao filme, ou avô a foguer é mesmo aqui. Isso foi muito genérico, mano. Não, 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 não. Calma, eu não concordo com esta afirmação. Não, não, eu não falei nada disso. Esta afirmação é unilateral e foi a engenheira Joana que a mandou, só para que fique bem esclarecido. Podemos parar de chamar a engenheira, por favor? Não, não, é só para as pessoas saberem o teu grau académico. Ai, meu Deus. Não, não, isto é para dar credibilidade a toda uma crítica de filme que estás a fazer. Não dá credibilidade nenhuma. Foi uma engenharia. Minha amiga, és engenheira e isso dá-te uma credibilidade. É um CV de qualidade. CV. Sim. Sim, está bem. Pronto. Não sei o que é que estava a dizer. Estávamos a dizer que o filme realmente mexe um bocadinho, peca ali no meio por mexer um bocadinho lento, ou seja, a história não desenvolve. Sim, fica ali um bocadinho a rolar. Pronto, ele ficou ali um bocadinho a rolar e eu aí concordo. Eu adormeci e não sinto que tenha perdido absolutamente nada. Acho que... Não, acho que não perdeste nada. Pronto, não sinto que tenha perdido nada essencial à história. Ou seja, vocês podem adormecer à vontade. Não, é à vontade. É à vontade. Mete um tipo um timer de meia hora e tipo, mandem uns zês e está feito. Pronto. Tu viste aquela... não sei se foi nessa altura, se calhar até foi isso que perdeste. O que é que eu perdi? Viste aquela figura de criança que estava dentro de um jar de picles. Picles? Não era picles. Vi. Pronto. Podia decidir se tinhas perdido. Vi. Que era o Enoch. Ah, exatamente. Vi? Eu vi tudo. E viste o Pete? É Pete que se chama? O marido. Sim. Fazer o truque com o Brad. Ou não? Era um truque de cartas... Não está mal. Foi aqui que ele esteve a dormir. Não vi. Não, foi um truque em que o Bradley deu o relógio dele à esposa do Pete. Sim. E depois o Pete, que não estava a olhar, tinha que desenhar o que é que era. Tu não viste isso? Vi, 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 vi. Pronto. Isso foi em casa? Foi, foi. Ah, eu estava a pensar que tinha sido um tipo para o público. Não, não. Não, foi em casa. Então realmente não sei que parte é que podias ter perdido. Pronto, como se confirma, eu não perdi absolutamente nada do filme. Obrigado. Pronto. Ou seja, nós estamos aqui um bocado a brincar, mas a crítica, entre aspas, é que realmente há ali uma parte no meio do filme que não desenvolve. Parece estar ali tipo a engonhar, blá blá blá, paradais ao ninho. Enche os chorizos. É. Claramente. Na altura teria dado um jeito. Galinhas, alheiras, sim, em vez de, olha, se o filme fosse chorizo, em vez de galinhas, ufa, isso é que era. Em vez de nomeado para quatro Oscars ou o que é, estava nomeado para uns 14. Já estava tudo cheio de colesterol, se assim fosse. Não pá. Já nem havia pessoas a fazer o circo. Não pá, mas qualquer, ei. E depois quando eles chegam a Nova Iorque, não é? Sim, sim. E começam a trabalhar em Nova Iorque, isso eu vi, atenção, eu vi isto tudo. Logo ali uma mudança incrível. Pronto. O Sr. Brad acha que é o maior e começa, como nós dizemos aqui, a cagar de alto na mulher. Ah, pois foi. Pronto. E então, o que é que se passou? A doutora engenheira, a professora Joana, ficou extremamente chateada com o Sr. Brad, porque o Sr. Bradley, é melhor dizer Bradley, porque senão ainda vou confundir com o outro, mas o Sr. Bradley. Prasley Cooper. Bradley. O Sr. Bradley começou-se a aproximar da doutora Lilith, psicóloga, terapeuta, whatever. Sim, mas antes disso, e foi logo aí que se levantou ali uma… Ele foi bruto com ela. Exatamente. Ali, logo ali uma bandeira vermelha, porque coitadinha da menina que não se pode enganar num espetáculo, que toda a gente se engana. Sim. E ele tratou-a logo ali muito mal. Agora, eu quero-te fazer uma pergunta, que é para aqui para os nossos ouvintes saberem. Explica as tuas sensações, o teu feeling, durante os acontecimentos que levaram o Sr. Bradley a aproximar-se da doutora Lilith. O que é que tu achaste? O que é que tu sentiste? Se mexeu com o teu interior, se te apetecia mandar um murro a alguém… Apetecia, certamente, sim. Foi uma desilusão. Honestamente, foi uma desilusão. Porque eu pensei que o Bradley era uma pessoa certinha, tinha ali a sua menina em casa, como é que ela se chamava? Era a Molly, exatamente. Tinha a Molly em casa. A Molly gostava imenso dele, não é? Ela deixou… Dizem que sim. Ela, quando me falou de outra vez, quando me ligou, não me disse grande coisa, mas… Ela deixou toda a sua família, entre aspas, para trás… Família de circo. Exatamente. Para trás, para ir com ele, para Nova Iorque. E ele, o que é que ele faz? Chega a Nova Iorque, muda o seu tonzinho de voz, só por cá e tal, agora estou em Nova Iorque. Ele mudou o tom de voz a falar, reparaste? Sim. Pronto. E depois começa, foi bruto com ela e depois realmente tive essa aproximação com aquela doutora que eu não gostei e para mim já era tipo um corte, já foi uma desilusão. Foi uma desilusão porque eu acho que a Molly não merecia nada disso. A Molly era uma pessoa certa, era uma boa companheira, uma boa esposa. Não sei se eles se casaram. Não sei. Mas não interessa. Também não interessa. Ela era boa. Pronto. Era. Confirmo. E ele foi um sacana, para não dizer pior. Mas apeteu dizer pior. A mim apeteceu-me mandá-lo para qualquer lado. Eu estou a dizer isto só para vocês saberem que… Fico extremamente irritada. Ela levantou-se do sofá e foi imediatamente tomar comprimidos para os nervos e… As pessoas ainda acreditam que isso é verdade. Mas podia ser. Não. Chateia-me. Chateia-me. Mas é bom porque chateia, porque é bom, é sinal que está bem feito. Sim, sim, sim. Se mexe contigo é sinal que o filme… Sim, mas estas coisas mexem muito facilmente comigo. Isto aqui… Então podias ver só acontecer aquilo? Não, é fácil eu irritar-me com este tipo de atitudes. Porque são atitudes que eu sei e conheço que acontecem na vida real. E uma pessoa que está no filme ainda tem que levar com isso também. Ainda pior. Não é? Tu no filme estás a ver o Brato. Pensas que ok, que ele está a fazer tudo por ela. Como ele disse que lhe ia dar mundos e fundos. Não foi? Foi. Fazia tudo por ela. Sim. Quer dizer de conversa de homem. Conversa de homem. Meninas, que estão aí. Duas. Se estiverem a ouvir. Vocês as duas. Atenção. Muito cuidado com a conversa de homens. Porque eles são uns mafiosos. Pronto. E dizem que é isto e aquilo, mas depois vai saber e olha. Pronto. Mas não que eu tenha razões de queixa, mas pronto. Aham. É melhor dizer isto que… Cortava-se já que o micro não era um mimo. Pronto. E então, sim, não gostei da… Não gostei disso, dessas atitudes dele. Diz-me, diz-me então, agora voltando aqui um bocadinho atrás, o que é que tu achaste do tamanho da pilinha do Bradley? Só para que nós só saibamos o que é que… Eu não a vi. É que há uma cena no filme que é, quando ele vai a casa lá da… Zina. Da Zina, exatamente. Que era a esposa do Pete. É Pete ou Peter? Pete. Pronto. Do Pete. E vê, ele vai lá porque… Ela na casa dela dizia que dava banhos, não é? Sim. Ele perguntou onde é que podia tomar banho e ela disse que podia tomar ali, pagava não sei o quê e não saia das contas. O que é que ela faz? Ela diz ao Pete para ir comprar sabonetes, mas a safada, ela tinha sabonetes, obviamente que tinha sabonetes, porque uma mulher nunca deixa acabar o sabonete. Nunca. Andam com ela na mochila. Pessoal, vejam as mochilas das vossas namoradas, senão dê lá um sabonete. Pronto. Por acaso a minha não tem. Mas podia ter. Cabe lá tudo dentro. Podia ter. Portanto, é muito provável que tenha um sabonete. Pronto. E portanto, ela tinha sabonete em casa, o senhor Bradley Despes. Nós vimos uma cena em que se vê as suas costas. Sim. Com as duas covinhas. Estou ali com isso. E, obviamente, ele entra para dentro da banheira. Quando ele está dentro da banheira, há uma imagem que o filma, uma filmagem. Uma imagem que o filma, sim. Como é que se diz? Há uma filmagem. Estou ficando nervosa a pensar outra vez no momento. Pois estás. Estás a pensar no homem nu e pum, a estraga de tudo. Ora, filmaram-no, não é? Dentro da banheira. E, portanto, supostamente, eu estava a olhar para o peitoral. Eu não sou dessas. Eu estava só a olhar para o peitoral. Tretas. Mas consta que, pelos vistos, apareceu alguma coisa das partes de baixo. Eu não vi. Se apareceu foi muito rápido, eu não prestei atenção. Foi muito rápido ou foi muito pequenino? Eu não vi. Eu não posso comentar aquilo que eu não vi. Se não viste, é assim lá que foi muito pequenino. Mas eu não olhei. Eu tinha que fazer para trás a ver se tinha lá alguma coisa. E tu viste? Eu vi. Pronto. Então és tu o melhor para comentar. Ora bem, tudo o que foi dito é verdade. Existe uma cena em que o Bradley Cooper se mete na banheira e vai tomar banho, assim que chega à feira ambulante, ou lá como é que aquela porcaria se chama em português, pede para tomar banho, sim, vai tomar banho, assim que se mete na banheira. Uma das primeiras filmagens que passa é de zuca e passa-lhe ali na zona… Mas é muito rápido. Pilotá-la da coisa. E a água estava turva, nem dava para ver. Dava para ver se houvesse lá alguma coisa de… De fascinante. Não, não. De… Proeminente. Exatamente. Ok. Ou seja, tu só olhares aqui e pôr o chão não vês uma ervilha, não é? É o mesmo problema. Pronto. Estás a perceber? Pronto. É um bocadinho essa situação. Olha, mas não vamos ser assim porque… Já acabaste ou posso continuar? Não, não podes me interromper a qualquer altura, estás descansado. Não, estás à vontade, estás em casa. Isso é que é um podcast, uma pessoa tem que, não é? Sim, tens que me interromper. Falamos uns em cima dos outros. Não, podes falar em cima de mim, eu depois eu corto o teu micro. Não, mas já podes? Já posso? Podes, podes. O que é que eu ia dizer? Interrompeste-me agora à silência. Não, porque tu… Eu estava a dizer da ervilhita no chão. Ah, exatamente, ervilhita. Pronto. O que é que eu ia dizer? Já sei. Ia dizer que quando a senhora lhe foi dar o banho e, obviamente, ela queria-se fazer ao Bradley, não é? Queria não, fez mesmo. Exatamente. Como qualquer outra pessoa poderia querer. Não, não. Outra mulher, espero. Estás-me a mandar bocas por aqui. Outra pessoa não tem que ser uma mulher. Eu olhei só para comparação. Eu não dava ali… Não, não tem que ser uma mulher. Pode ser um homem. Pois pode. Pronto. E, portanto, como qualquer outra pessoa poderia querer, o que é que ela faz? Ela mete a mão para dentro da água à procura do respetivo. Estás a perceber o problema, não estás? Mas ela não teve dificuldades a encontrar. Eu acho que teve. Eu acho que não teve. Eu acho que teve. Pronto. Porque tudo aquilo aconteceu rápido e… Não, é assim, o filme depois faz um fade to black. Sim. Não é? Pronto. Eu acho que eles fizeram um fade to black porque na cena que foi gravada, não é? Tipo, ela meteu a mão e depois esteve lá meia hora à prova. Tipo, oh, Bradley. Onde é que… Bradley. Que é de… Onde está? Não encontra. Que é de mangalho, man. Meia hora. Ou seja, qual era a opção que eles tinham? É pá, um fade to black aqui e parece que ela encontrou logo. Mas eu tenho a certeza… Que andou ali… Andou ali a vasculhar, tipo… Aliás, eles acabaram por desistir da cena e… Sim, sim. Sim, sim. Por tanto tempo… Aliás, não se vê eles a fazerem nada. Claro. Porque não deu. É só a tua imaginação. Ora. Pronto. Mas é porque não deu. Porque não deu, porque eles já estavam ali, ela já estava ali, então à procura há tanto tempo que eles já pensam, não, não estamos a receber para isto. Não é suficiente. Não dá. Pronto. Vamos desistir aí, vamos embora, vamos para casa. Fica assim, fica assim, pronto, olha. São seis da tarde, vamos embora para casa. Exatamente. Jantar. Comer galinhas. Ou galinhas, ou chouriço. Pronto. Já que estava com a mão… Cala-te. Foi isso, vá, vá, vá. Foi isso que aconteceu e é isso. Mas pronto, existe uma cena, efetivamente, onde se vê o mangalhito do Sr. Bradley. E vocês podem ir ver o filme, fazer pausa, tirar screenshots e publicar no WhatsApp das vossas namoradas, porque elas chegam todas contentes. Ou não. Ou não, pois eu acho que é esse o problema. Mas falando muito a sério, nós estávamos a comentar que por norma não são os atores que, pelo menos os mais conhecidos, mais big names, que efetivamente metem o mangalho cá para fora. Eles normalmente têm body doubles, que servem exatamente para estas… Acontece esse nome. Mas é. Body doubles. Body doubles, que é um gajo que é fisicamente parecido. Estás a ver? E depois eles o que fazem é na edição, trocam a cara ou a cabeça… Vem ser meu body double. E, basicamente, pode não ser o mangalhito do Sr. Bradley, mas pode ser o mangalhito do body double do Sr. Bradley. A gente nunca vai saber. Eu acho que não era uma cena que fosse necessário isso, mas… Não sei. Eu se tivesse um mangalhito pequenino e fosse para aparecer num filme, eu arranjava um body double. Isso é certo. O meu mangalhito pequenino… Sim, então significa que se aquilo for um body double, como tu dizes… Sim. É porque o Bradley tem algo bastante grande. Não sabes? Pode ter ou não ter. Não iria querer caracterizar a realidade. Não, não sei. Podia querer. Isto é muito tempo já a falar… Sim. …do respectivo do Sr. Bradley. Vamos trocar de tema. Até o que é que tu achaste do mangalho do Bradley? Eu não gosto nada dessa palavra, como ele sabe. Vamos para outro tema, porque isto realmente… Se fosse só senhoras aqui a falar, tudo bem. Mas quer dizer… Não é como a pessoa seja púdica. Não, não. Já chega. Mas… Não, não. Terminamos, terminamos. Olha o microfone ficar sem som. Cri-cri. Não. E diz-me uma coisa. Sim. O que é que tu achaste do… Do mangalho do Bradley? Do final do filme. Ou seja, a partir do momento em que eles começam a planear, digamos assim, o ataque, a planear o plano no seu a mal, portanto, a planear o ataque ao Sr. Ezra, 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 sim, não é? Começa a planear o ataque até ao desfecho. O que é que tu achaste desse último ato no filme? Eu achei fantástico. Concordo. Acho que foi… Acho que a melhor parte foi mesmo a final, honestamente. Porque houve ali muita coisa a acontecer. Houve muita caracterização, a parte da… Sei lá, da maquiagem, assim. Sim. Foi muito bem feita. Sim. Mesmo muito bem feita. Porque há lá uma cena em que o nosso Bradley dá um… Dá um, não, dá vários socos no velhote. Sim. E ele fica… Mostra mesmo a imagem dele a ver-se os dentes. Parece que perdeu o lábio. Exatamente, sim. E isso aí foi, eu, credo, não, não gostei… Ou seja, gostei, mas faz assim um bocado a impressão, pronto. E também quando ele, quando é atropelado o Sr. Lacaio dele. Sim. Não é? Que fica com o braço todo… Com a segurança. Exatamente. Com o braço todo de lado. Sim, eu acho que os efeitos especiais, ou neste caso efeito especial barra caracterização, como tu dizes, eu acho efetivamente que estão espetaculares. Espetaculares, mesmo quando leva o tiro na orelha… Ah, sim, sim, ficou ali aquele pedacito. Eu acho que está espetacular, eu acho que quem o fez, pá, fez um trabalho mesmo magnífico e aqui nem estamos sequer a gozar, é mesmo, é mesmo verdade, eu acho que está, é pá, mesmo, 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 mesmo top. E por acaso tu nem contas com isso, pelo menos eu não estava a contar que fosse acontecer assim e fosse assim tão explícito para eles a mostrarem. Sim, quer dizer, é assim, eu quando, antes de começar a ver o filme e ter-me visto, tendo visto só o póster ou a imagem da apresentação e o nome, eu pensei que fosse um filme agressivo, agressivo em termos de visuais. Depois comecei a ver o filme e achei, ah, tipo, o que é que se passou até agora? Um mangalhito só, tipo, super soft. E depois, quando começa efetivamente a parte agressiva do filme, que há tiros, há mortes, há não sei o quê, começa efetivamente com efeitos especiais e caracterização e tudo mais, bastante agressivo. É pá, e eu acho que tanto, lá está, a mistura de efeitos visuais com a caracterização acho que ficou mesmo top e acho que ficou mesmo, pá, não tenho nada a dizer, não é? Acho que top-notes e ótimo trabalho para quem o fez, acho que sim. Também concordo. Também achas? Acho sim, senhor. Eu só para te dar aqui alguns factos e que tu vais-me comentando se quiseres, se não quiseres deixe-te estar, dorme-se aí um bocadinho. O filme foi nomeado para quatro Oscars. Certo. Tem 89 nomeações totais para outros, incluindo os quatro, mas para outros awards, não é? E já ganhou 14. Eu vou só aqui falar dos Oscars, senão não saímos daqui nem amanhã. O filme foi efetivamente nomeado para Best Motion Picture of the Year, ou seja, melhor filme do ano, que é o Oscar mais importante, o mais pesado, em que é acreditado o Guilherme del Toro, faz sentido, diretor. Toro. É acreditado o J. Miles Dale, que é um produtor qualquer, e também é acreditado o Bradley Cooper como produtor. Ou seja, o Bradley Cooper foi ator e produtor no filme. O que eu acho que mostra a qualidade de... não sei o que é que posso chamar-lhe, mas cinematógrafo, talvez, que ele tem. Não é só ator, mas também é bastante bom como produtor, pronto. Tinha que compensar de alguma forma. Não, eu... Não fui eu que puxei o tema, portanto eu vou... Eu não disse... Eu não vi nada, nem vi nada. Vamos continuar com os awards dos Oscars, pronto. Sim. Ainda após os Oscars foi nomeado para Best Achievement in Production Design, que é uma cena. Best Achievement in Costume Design, ou seja, os fatos, e aqui temos um nome que é Luís Sequeira, eu não sei se é português ou não, mas se for brutal és o maior, se não for vai-te embora daqui. E Best Achievement in Cinematography, ou seja, o que eu estava a falar há pouco, do ambiente, de como é que a coisa é feita, toda... como é que eu ia te explicar, todas as cores, ou seja, tu quando queres uma cena mais fria, usa as cores mais a tender para o azul, quando queres uma cena mais quente é mais o pó amarelo, estás a ver? E ali eles usaram para mim, pá, quem editou aquilo, ou quem teve a ideia e quem o fez na prática, acho que tiveram brutais, acho que o Cinematography deve efetivamente ganhar o Oscar, porque é brutalíssimo mesmo, acho que passa mesmo, parece mesmo que estás na época em que estás, e quando estás na parte do circo parece mesmo que estás a andar na lama, aquilo tudo acastanhado, quando vais para Nova Iorque já é aquele ambiente mais frio, pá, e eu acho que eles retrataram isso otimamente em termos de cores e em termos de, pá, cinematografia, há palavras mais fáceis de dizer, pá, porra. Cinematografia? Pronto, ok, está bem, pronto. Sim. É dizer que eu também gostei muito da atuação da Kate Blanchett, que faz da doutora Lilith, Sim. Que acaba por lhe mandar um balázio, que eu achei impact. E bem, não é? Porque eu merecia. E ela foi nomeada para bastantes awards, não nos Oscars, pronto. Foi nomeada para o Screen Actors Guild Award, como a melhor atriz secundária, e foi nomeada também como a melhor atriz secundária para usar a RP Movie of Grown Up Awards e coisa e tal, pronto, não interessa para o caso. Só para dizer que eu acho que ela também esteve muito, muito bem, acho que… Ela esteve muito bem. Interpretou muito bem o papel. Dá mesmo aquela sensação que se está alguma coisa errada com ela e que só se descobre efetivamente na cena final dela, não na do filme, mas na cena final dela, é que nós descobrimos que, ok, realmente há alguma coisa muito errada com ela e pronto. E eu acho que ela conseguiu passar muito bem durante o tempo todo que teve em cena que estava alguma coisa muito errada com ela e isso digo eu que não será uma coisa fácil de fazer e acho que ela o fez mesmo muito, muito bem. E pronto, não sei se há assim mais grande coisa a dizer. Gostei muito do filme, gostámos os dois, acho eu, não é? Sim, sim. E acho que é um filme muito interessante e acho que é um filme a ver, acho que é um filme que pode efetivamente ganhar o filme do ano, apesar dali o meio ser um bocadinho termido, vá, podia ser melhor. E depois queria só deixar aqui à consideração de todos os geeks que estão a ver ou a ouvir, aqui a nossa conversa é que, não sei se repararam ou se estavam com atenção, é que aqueles fricazoides que comiam as galinhas, incluindo o senhor Bradley no fim, não é? Fica implícito. Sim, sim. São chamados de geeks, ou seja, todos vocês que passam a vida a amarrar nos livros, vocês nos anos 40 o que estariam a fazer era a comer galinhas vivas no circo ambulante. Portanto, ponham-se a pau, ponham-se a pau, tenham juízo e pronto. E eu estou-me a incluir nesse grupo, atenção, fiquei um bocadinho insultado quando eles, ah, o geek e tal, estão-me a chamar, o que é que eu fiz? Se estão a ouvir este podcast, já nem tudo é mau. Já não o quê? Já nem tudo é mau. Já nem tudo é mau. Pronto. Mas são um bocado geeks na mesma. Vão apanhar ar, ver que a relva é verde e o céu é azul. Se for no outono que estão a ouvir isto, não é? É mais amarelada. Tu não podes... Eu já te avisei... É que é geek mesmo em todo lado. Eu já te avisei que tu não podes dizer essas coisas. Não podes dizer uma coisa que não é verdade sempre. Porque isto fica gravado. Isto fica gravado para a eternidade. E temos sempre as pessoas que, coitadas, porque para mim seria um grande sofrimento, não conseguem ver as cores como deve ser, não é? Os daltónicos. Trocam as cores. Exatamente. Obrigado. Esqueci-me da palavra. Não, obrigado porque eu sou daltónico. Daltónico aonde? Olha, agora isto é nova. Na vista. Está bem. Nos pés não sou. Tenho de estar isso. Está bem. Não é, ou seja, não é ao nível das cores básicas, mas sou daltónico, sim. Isto é aquela conversa que os homens, uma mulher tem o rosa clarinho, tem o rosa bebê, tem o fuxia. Não, não. Tem o rosa velha. Eu fiz os testes das bolinhas e tudo, mano. Sou daltónico. Testes as bolinhas agora. Testes as bolinhas. É ver se vês ou não as bolinhas do Cooper. E passaste. Porque eu é que não passei. Se vires, estás bem. Se vires, és daltónico. Ok. Pronto, é assim. É assim que se testa hoje em dia. É uma cena nova. Ok, ok. Não sabia dessa. Nunca fizeste esse teste? Nunca fiz. Tens que fazer. Não. Não? Eu acho que tens que fazer. Não, mas isso não é... Não. Isso eu vejo tudo. Só não vejo aquilo que não quero ver. Está bem. Está bem. Ficamos assim. Ora bem, este foi um filme que teve alguns stress de filmagem por causa da pandemia do Covid-19, como é a grande parte dos filmes nesta altura, não é? Com a maior parte das pessoas. Sim, o senhor Bradley acabou por usar o tempo para perder algum peso e consequentemente parecer um bocadinho mais novo para o início do filme. Portanto, ele até foi vantar. Atenção que isto já é uma pesquisa pós... Não, não, isto sou eu que sou um gajo... Foi pesquisar. Claro, obviamente. Claro. Não, liguei-lhe. Olha lá, o que é que andaste a fazer? Ah, não, no Covid e tal. Mas também digo que ele no final, quando ele está podre e velho, podre e velho, quer dizer, não está velho, mas está podre e velho, ele parece um pouco mais ressonchudo. Sim, sim, eles devem ter gravado ao contrário. Digo eu, pelo menos... Porquê é que haviam de filmar ao contrário? Hã? Porquê é que haviam de gravar ao contrário? Não estou a dizer, devem ter se calhar... Porque a informação que eu tenho é que ele usou o tempo que pararam para perder peso e ficar a parecer mais novo. Ok. Portanto, não sei se é com as comidas, seja o que for. E aposto que se calhar usaram a esse tempo. Ok, até estás a parecer mais novo, bora filmar as filmagens que em teoria serias mais novo. Não vejo porquê que não o fariam. Ok. Está ótimo, estava muito bem. Outro facto curioso é que existe uma versão a preto e branco chamada de, em inglês, Vision in Darkness and Light. É só isto. Obrigado. A sério? Sim. Isto agora sabes que é moda fazer versões alternativas. Não sei se viste, a do Batman vs. Superman. Não vi. Director's Cut, que é uma cena com pai de 3 horas e meia, o rácio dos filmes é 16 por 9, por norma. Nem sempre, porque há câmaras e câmaras e depois eles misturam, é uma estupidez. Mas o rácio do filme depois, no Director's Cut, é um por um, é um quadrado. O que é bué de estranho de se ver. Ok. Pronto. E eles acabam de fazer versões alternativas com... Ah, o que é que vais fazer agora? Mas por isto ao contrário, fazem um flip horizontal, bumba, está feito. Chama-lhe o flip cut. Filipe. Filipe. Oh, Filipe, estás bom? Não. E pronto, foi aqui o nosso primeiro podcast. Espero que tenham gostado. Espero que voltem para o segundo. Já agora espero que nós voltemos para o segundo. Ah, eu não sei se volto, se me pagarem. Sim, venho, se não... Olha, tens o dinheiro debaixo da mesa. Já tenho? Sim. Ainda não vi. Pronto, mas está. Tenho que espreitar. Pode ir à tua vida. Ir à minha vida, não. Hã? Não posso ir à minha vida. Tenho que voltar. Pode ir à tua vida. Pronto. Pronto. E pronto, espero que tenham gostado. Espero que tenha sido minimamente interessante. E nós voltamos para a próxima, que será daqui a dias. portanto, até lá. Até breve. Não é? Sim. Também voltas? O dinheiro foi bom? Ainda não vi, ainda não fui checar, mas... Se ela for bem paga, ela volta. Se não for bem paga, já sabem, eu estou cá sozinho. Não, também poderás pagar em géneros. Pronto. Só para não estar aqui a parecer muito... Ah, dinheiro, dinheiro isto, dinheiro aquilo. Não, pode ser. Sei lá, uns chocolates. E se compra-se com o quê, pá? Está bem, mas uma coisa é ser tu a comprar. Outra coisa sou eu a comprar. Nós vamos desligar os micros e vamos discutir para casa, pode ser. Pronto. Então vá. Obrigado por terem visto o nosso. Terem visto. Quer dizer, vocês podem ficar a olhar. Se calhar vão ficar a olhar para uma imagem. Nós ainda não tratávamos dessa parte. Por terem visto. Oh, Toto. Estás a ser despedido, não tarda. Sim, sou eu. Sou que estou a despedir. Obrigado. Obrigado por terem ouvido aqui o nosso. Podcast. E até a próxima. Adeus.